Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 16 de fevereiro de 2021, terça-feira de carnaval e também dia do repórter. Parabéns a todos os colegas que fazem da comunicação a sua profissão. O Boletim Guará está no ar. A Prefeitura de São Luís realizou a abertura dos trabalhos da primeira unidade exclusiva para atendimento de pacientes com coronavírus. A unidade fica na Avenida dos Africanos. Veja mais detalhes. O Centro de Saúde Carlos Masqueira foi inaugurado. A unidade fica localizada aqui na Avenida dos Africanos e é dedicada exclusivamente para atender pacientes que foram diagnosticados com coronavírus. Esse é o primeiro de cinco centros de atendimento para síndromes leves de Covid que a Prefeitura de São Luís entrega à população. É composto por uma equipe multidisciplinar com médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, enfim. Toda a equipe necessária para fazer esse atendimento em relação aos casos leves. Então aqui nós temos diversas salas, salas de consultas, salas para poder receber inclusive oxigênio, caso seja necessário. E aqueles casos que não puderem ser tratados aqui serão encaminhados à nossa unidade para os casos moderados a graves que será como referência a unidade mista do Bequimão. Além dessa unidade, a Prefeitura de São Luís também entregará hoje leitos exclusivos da Covid-19 no Hospital da Mulher. E também ao Hospital Universitário, onde os dois terão a disponibilidade inclusive de leitos de UTI. O funcionamento será o horário de manhã até o final da tarde. E a depender da demanda nós teremos a possibilidade de ampliar esse horário de atendimento. O que nós queremos é fazer com que todas as regiões da cidade possam ter em cada região a oportunidade de um centro de atendimento para os casos leves que na verdade são as portas de entrada para qualquer sintoma gripal. E depois disso a gente entregar o mais rápido possível a unidade mista do Bequimão e aqueles casos de média e alta complexidade como nós já faremos na entrega do Hospital da Mulher. Eduardo Gomes, de volta ao estúdio. Mas se tudo correr como previsto e houver os investimentos necessários, o Brasil terá uma vacina nacional contra o coronavírus em 2022. O primeiro imunizante nacional contra a Covid-19 está sendo desenvolvido pelo Centro de Tecnologia em Vacinas, o CT Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. A parceria firmada no dia 4 de fevereiro entre a Universidade e o Governo de Minas Gerais e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações pode acelerar a produção de vacinas no Estado. A perspectiva é que, havendo investimentos, os testes em humanos poderão ser realizados ainda este ano. Hoje, as pessoas com 86 anos já podem vacinar. Amanhã é o dia dos que têm 85. Os octogenários são só felicidade, como Dona Eduarda. Veja só. A vacinação nesta semana traz uma nova possibilidade para os idosos. Começaram a ser vacinados aqueles que têm idade a partir de 87 anos. Idade exata da Dona Eduarda, que está bem feliz e tranquila pela imunização. Protegida, sim, senhor. Quem acompanhou a Dona Eduarda foi o filho, que destacou a tranquilidade de ver a mãe tomando a primeira dose da vacina. Fiz o cadastro, agarrei o dia. Aí eu vi que hoje seria o dia da idade dela, né? De 87 anos. Aí eu providenciei trazê-la logo, né? A vacina que está sendo aplicada é a Coronavac. O espaço de tempo de espera para a segunda dose é menor. Ela vai atingir outras pessoas com idade menor ainda nesta semana. A partir desta terça-feira, podem vacinar pessoas com 86 anos. Na quarta, com 85. E na quinta-feira, idosos com idade a partir dos 84 anos. A Dona Albina está perto de completar 90 anos. Recebeu a vacina e também está na metade do caminho da imunização. Muito importante, que a prevenção é em primeiro lugar. A gente tem que se cuidar para que ela, como ela tem idade já, tem 80 e vai fazer 90 anos. A gente tem que cuidar para, entendeu? Para ficar tudo beleza, tudo na paz. Bom, com o comércio liberado para funcionar, os comerciantes que abriram as lojas esperam vender bem e recuperar o prejuízo. Seu Graciliano aproveitou a segunda-feira de carnaval para ir às compras. Com o cancelamento do feriado e ponto facultativo, as lojas puderam abrir. E o consumidor gostou da medida. É mais fácil, não tem muita gente, né? Não tem muita aglomeração de gente. Todo mundo com a máscara está tranquilo, né? A Dona Nanilde também aproveitou que as lojas estavam abertas para fazer as compras e seguindo as medidas de prevenção. Tudo de bom. Sem nenhum movimento, nenhuma aglomeração, está maravilhoso. Uma coisa assim de Deus, sabe? As pessoas têm que viver com consciência. Há bastante tempo que as lojas não abriam durante o carnaval. Segundo a Câmara dos Dirigentes e Logistas, o ano é considerado atípico, por conta da pandemia de coronavírus. E por isso, ainda não há como ter alguma expectativa do volume de vendas. É uma novidade. Há muito tempo o lojista não abria na época de carnaval. E esse ano, face ao decreto estadual, que decretou que não seria feriado, então os lojistas, e como um acordo entre a federação e os sindicatos comerciários, face ao decreto, que não é feriado, resolveram abrir para ter, já tem esses três dias úteis para faturar, então por que está fechado? Então vamos faturar, acreditamos que isso será um up, vai dar um up melhor nas vendas para o final do mês, e quando for fechar o mês a gente acredita que tem um salto satisfatório. O comércio pode funcionar normalmente das 8 da manhã até as 18 horas, durante esses três dias em que seriam celebrados o carnaval. E por isso, os lojistas vêm investindo forte em promoções para atrair os consumidores. De acordo com este gerente, oferecer essas promoções de desconto só está sendo possível porque sobrou material no estoque do ano passado, que também fechou em baixa. Já que você faz a promoção, atrai o cliente para cá, para o centro comercial, e é isso que nós queremos. Principalmente num período desse, de pandemia, existe toda uma dificuldade do pessoal sair de casa, de tirar o comprador de dentro de casa e trazer ele para o comércio. E junto com o carnaval, já que é um carnaval diferente, que é abrindo na segunda, terça e quarta, que não é costumeiro isso em anos anteriores, então nós resolvemos também juntar tudo isso e esticar um pouquinho mais a promoção para que atraia os nossos consumidores. Apesar de estarem permitidas para abrirem, muitas lojas decidiram fechar as portas durante o período de carnaval. O comércio espera vender bem durante esses três dias para tentar recuperar o prejuízo. Vai dar bastante margem para que o lojista, que deve estar preparado, embora sendo uma novidade, para realmente melhorar suas vendas nesse momento de pandemia. Vamos ver agora o vacinômetro. De acordo com o painel Covid-19 no Maranhão, foram 250.089 doses distribuídas, 112.708 doses aplicadas, o que representa 45,07% de cobertura vacinal. Vamos a um breve intervalo e voltamos em um instante. De volta ao Aletim Guaral, uma exposição celebra a figura do Fofão, personagem popular do Carnaval Maranhense. A mostra temática intitulada O Lala Fofão pode ser conferida até 17 de abril no Museu da Imagem e do Som do Maranhão, no Forte Santo Antônio da Barra, na Ponta da Areia. A exposição está disponível para o público de forma presencial e também virtual, onde o visitante pode conhecer a fantasia do Fofão, o chitão, pandeirões, músicas e máscaras que fazem parte da figura carnavalesca. Símbolo do Carnaval Maranhense, o Fofão foi inspirado em personagens do Carnaval Europeu e é uma fantasia que só existe nas festividades do Estado. O horário de visitação é de terça a sábado, das 14h às 18h. E a chuva foi forte na madrugada. João Carvalho mostra os resultados e nos conta como fica o tempo. É com você, João Carvalho? Anigraus, desde o início do ano que a gente já vinha tendo alguns momentos de chuva na capital maranhense. Às vezes era uma tarde chuvosa, às vezes uma noite chuvosa, às vezes era uma manhã chuvosa, mas em algum momento do dia o céu sempre ficava aberto, dava para ver um pouco do sol, ou então o tempo um pouco mais aberto também na hora da noite. Mas desde essa segunda-feira o tempo chuvoso está persistente, desde a tarde de sexta-feira. Já são quase 24 horas de, no mínimo, tempo nublado, mas na maioria das vezes a chuva é bem forte, como foi na madrugada de hoje. Por volta, entre 5 e 6 horas da manhã, choveu muito, mas muito forte mesmo. Em São Luís e alguns pontos da cidade, inclusive, ficaram bem alagados. Como no caso do bairro Vicente Fialho, ali na Fialho, teve um trecho, uma rua que ficou bem alagada, não passava veículo de jeito algum. Então, a água estava de lado a lado da rua. Em outros pontos da cidade, a situação se repetiu, mas, graças a Deus, em alguns pontos que tradicionalmente acontecem alagamentos, isso não aconteceu, não foram registrados alagamentos em pontos tradicionais desse tipo de ocorrência na cidade. Falando um pouco, então, sobre o tempo, de acordo com o núcleo meteorológico, a previsão de hoje era de que a temperatura em São Luís gerasse em torno dos 24 graus e 27 graus. 24 a mínima, 27 a máxima. A possibilidade de chuvas de 90%. Tanto é que a gente percebe que continua chovendo na capital maranhense. A previsão era de que chegasse até 40 milímetros de água nessas chuvas que estão caindo aqui em São Luís. E uma outra informação é que a velocidade dos ventos está bem equilibrada, está bem tranquila. 10 quilômetros por hora, uma velocidade adequada para o período, sinal de que não teremos, por enquanto, chuvas fortes com ventos fortes também. Porque quando a chuva é forte, o vento é forte, acaba assustando muito as pessoas. Mas, por enquanto, temos chuva, razoavelmente, não é uma chuva forte, mas os ventos também estão brancos. João Carvalho para o Boletim Guará. Prestou bem atenção nas dicas aí do João Carvalho e hoje do nosso Garoto do Tempo. Bom, o bom atendimento faz toda a diferença na hora de conquistar e manter um cliente. E quando se fala em tempos de crise e pandemia, então, isso é essencial. Os vendedores que atuam no centro estão tendo a oportunidade de fazer um curso profissionalizante de atendimento ao turista. A iniciativa é da Secretaria de Turismo. Júlia trabalha no Centro Histórico de São Luís há cinco anos. Ela vende bebidas num espaço que atrai centenas de pessoas. Mas, apesar disso, ela vem sentindo dificuldades para manter as vendas. É que a alta no valor das bebidas e a baixa procura dos turistas prejudica muito o lucro. Hoje, ela conta com o público local para não ficar no prejuízo. O nosso público realmente é o nosso... é o nativo. São as pessoas mesmo da cidade que mais consomem conosco. Porque os turistas, eles não gostam muito de comprar na mão dos vendedores informais. Eles gostam de ir para um restaurante bom. Para buscar novos meios de aumentar as vendas, a Júlia e outros 24 vendedores que atuam no Centro Histórico de São Luís participaram do curso profissionalizante de atendimento ao turista. A iniciativa é da Secretaria de Turismo do Maranhão, que está oferecendo os ensinamentos gratuitamente. A Secretaria de Estado do Turismo trabalha com um programa chamado Mais Qualificação em Turismo, que é um programa que tem o objetivo principal de promover qualificações na área de turismo, tanto para profissionais ligados, empreendimentos ligados diretamente ao turismo, quanto indiretamente. E esse programa, ele é composto por cursos de curta duração, onde nós levamos para o Estado todo, na verdade, para os 10 polos turísticos do Estado, cursos voltados para aplicabilidade e melhoria da prestação de serviço. No curso, os vendedores aprendem novas técnicas de atendimento, questões de abordagem e um atendimento criativo. A Secretaria de Turismo também vai oferecer um outro curso, voltado para boas práticas para manipulação de alimentos, e pretende continuar qualificando os vendedores da região. É importante também destacar que essas ações da CETUR, elas estão direcionadas também para o ordenamento turístico da região da Praia Grande. A Julie gostou da iniciativa e espera que novos cursos cheguem, para quem também é responsável por atrecer a economia do Centro Histórico de São Luís. Estão nos proporcionando cursos que, no final, a gente não teria condição de pagar. São oportunidades importantes que devem ser, sim, aproveitadas para atender o público interno e, quando voltar mesmo o turismo com toda a força, atender o turista de uma forma adequada. O governo do Maranhão lança programa social para famílias maranhenses de baixa renda, incentiva de forma direta o comércio diante das consequências da pandemia da Covid-19. O projeto Minha Casa Melhor vai beneficiar 45,5 mil pessoas com o valor unitário de R$ 600,00 por representantes e familiar. O projeto vai abranger os 217 municípios do Estado para compra de móveis eletrodomésticos e utensílios domésticos. E o projeto faz parte do programa Cheque Minha Casa. O cadastro é automático daqueles que são vinculados ao cadúnico. Não terá inscrição, todos os representantes familiares serão favorecidos. Em São Luís serão 5 mil beneficiários e em Imperatriz, 2 mil. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. De volta ao Boletim Guará, oportunidade para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos de idade que gostam de teatro, balé, malé clássico, canto coral, piano e violão. As inscrições estão sendo realizadas até a sexta-feira, 19. Os cursos estão sendo oferecidos pelo Núcleo Arte e Educação, NAI, das Secretarias de Estado da Educação, SEDUC e de Cultura, SECMA, em São Luís. O projeto é realizado no Teatro Arto Azevedo. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelos formulários de inscrição no site da SECMA ou pelo Instagram do Teatro. Estão aptos a concorrer às vagas estudantes regularmente matriculados em unidades escolares da Rede Pública da Educação Básica nos turnos vespertino e matutino e jovens com nível intermediário de dança contemporânea e em balé clássico. Profissionais da área de saúde que estão atuando na linha de frente contra a Covid-19 receberam uma homenagem em forma de arte urbana. Personagens reais viraram grafite nas mãos de Gil Leros. As artes em grafite do artista Gil Leros já são bem conhecidas. É dele a pintura de mestre Apolônio, em uma das bases da Ponte Bandeira Tribose. Ele também pintou a escadaria do Beco do Silva por duas vezes. Primeiro foi a coreira. Por último, o janelão e o guará, referências à arquitetura e fauna maranhense. Depois de tantos trabalhos feitos pela cidade de São Luís, Gil Leros foi convidado para fazer um outro serviço. Só que dessa vez, na Avenida Litorânea, nas escadarias do IPEM. E o trabalho tem um porquê muito importante. É uma homenagem aos trabalhadores da área da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19. A intervenção nas escadarias do IPEM surgiu de um projeto conjunto das Secretarias de Saúde, Cultura e o próprio artista. Durante uma semana, Gil trabalhou na pintura, sempre iniciando no final da tarde e indo até a madrugada. Todos os personagens retratados são profissionais reais, cada um identificado pelo nome na obra. Cada um dos retratados transmite uma expressão, que provoca muito impacto em quem observa a arte. Todo profissional tem seu lugar como trabalhador de frente, né? Sim. Valorizando ele. Valorizando, valorizando, com certeza. Se a intenção com a arte era homenagear e mostrar a importância que os profissionais da saúde estão tendo nesse momento difícil, parece que o objetivo foi alcançado. E vale destacar até mesmo o olhar apurado do artista na construção da obra. Excelente demonstração da cultura, das artes. É muito importante ver isso. Isso dignifica todos aqueles que são especialistas nessa área maranhense aqui no nosso estado. Justa homenagem, uma bela homenagem do artista Gil Leros. O Boletim Coral de hoje fica por aqui. Para ficar bem informado, acompanhe a programação da Guará. Logo mais à noite tem o Jornal da Guará. Mas que agora com o Danilo Kichab e o programa Fazemos Qualquer Negócio. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho